Nossos coordenadores de segurança pública do Brasil 200, Roberto Mota e Marcelo Monteiro, vão apresentar o plano de segurança emergencial do Brasil 200. Bom dia. Eu gostaria de agradecer ao Flávio Rocha e ao Brasil 200 a oportunidade de falar sobre o problema mais grave do Brasil de hoje. Meu nome é Roberto Mota, eu sou um cidadão que cansou de viver com medo. Eu estou aqui hoje para falar pelos que não têm voz. Esse é Alex Schumacher, de 21 anos, que foi assassinado a tiros quando esperava um ônibus em frente à Universidade da Urca, em janeiro de 2015. Essa é a família de Emily Sofia, de 3 anos, que foi fuzilada durante um assalto no dia 6 de fevereiro desse ano, em Anchieta, na zona norte do Rio. Emily morreu com um tiro de fuzil. Marlon de Andrade, morto com um tiro na cabeça, no Morro do Cantagalo, zona sul do Rio de Janeiro, no último sábado. A pistola que matou Marlon pertencia a um menor. Essa é Marília Sampaio de Andrade, de 32 anos. Marília trabalhava como recepcionista num prédio de um dos meus amigos na Bahia. Enquanto esperava ônibus, Marília foi sequestrada, violentada e assassinada. Seu corpo foi abandonado numa estrada em Salvador, no dia 4 de outubro de 2017. Giovanna, sete anos de idade, morreu com um tiro durante um assalto à lanchonete de sua mãe em Jacareí. O assassino de Giovanna tinha 17 anos. Ele é de menor. Para entender o que isso significa, vamos lembrar um outro caso terrível. O caso do menino João Hélio, que foi arrastado pelo asfalto do Rio de Janeiro até morrer. Um dos autores desse crime era de menor. O que aconteceu com ele? Ele foi internado para cumprir medidas socioeducativas. E depois foi premiado com mudança para um local ignorado, com toda a sua família, paga por uma ONG. Lucas Terra, 14 anos. Lucas foi amarrado, torturado e violentado. Depois foi colocado dentro de uma caixa e queimado vivo. Em março de 2001. Dez anos depois, o seu assassino recebeu o benefício do regime aberto. Alexandre Bueno, 51 anos, irmão de um amigo de São Paulo. Alexandre foi assassinado no dia 14 de fevereiro de 2016, um domingo, quando defendia a sua família de assaltantes que invadiram sua casa. Suzane, a menina rica que matou os pais a pauladas e foi condenada a 39 anos de prisão. Em 2016, a assassina teve permissão da justiça para sair da prisão no dia dos pais. E no dia das mães. E depois de cumprir apenas 13 dos 39 anos aos quais ela foi condenada, ela já está no regime semiaberto. O que significa que ela apenas dorme na cadeia. Durante o dia, ela anda pelas ruas, como eu e como vocês. Isabela Nardone, 5 anos de idade, jogada viva da janela do sexto andar de um edifício, pelo próprio pai e pela madrasta. A madrasta, Ana Carolina Jatobá, foi condenada a 26 anos e 8 meses de prisão. E em julho do ano passado, 9 anos após o crime, uma juíza autorizou a assassina a progredir para o regime semiaberto. O Ministério Público foi favorável. O promotor declarou que a gravidade do crime e as suas consequências, por mais nefastas e repugnantes que sejam, não podem prevalecer. Que país é esse? Esse é o país onde o doutor Jaime Gold foi esfaqueado até a morte, quando andava de bicicleta na Lagoa Rodrigo de Freitas. Seus assassinos eram de menor. O que aconteceu com eles? Vocês já sabem, eles foram internados para cumprir medidas socioeducativas. E os deputados estaduais do Rio de Janeiro aprovaram uma lei que proíbe o porte de facas. Dois anos depois, um dos assassinos foi preso assaltando um supermercado. Tim Lopes, o repórter que foi sequestrado por traficantes quando realizavam a reportagem sobre abuso sexual de menores em um baile funk. Tim Lopes foi levado para uma favela, torturado e executado. Isso aconteceu em 2002. Em 2007, um dos seus assassinos recebeu o benefício da progressão de regime. Saiu da prisão e não voltou. Em 2010, exatamente a mesma coisa aconteceu com outro assassino. O Brasil sozinho tem mais homicídios do que todos os países marcados em azul. São 60 mil homicídios por ano, dos quais apenas 8% são esclarecidos. Nós chegamos a uma taxa de homicídios de 29 homicídios para cada 100 mil habitantes. Vamos comparar com as taxas de alguns países do mundo. A diferença é brutal. Nos países da América Latina, apenas Venezuela e Colômbia têm taxas mais altas que o Brasil. Até o México, que é o centro da guerra contra as drogas, tem uma taxa menor que a nossa. Reparem a taxa da Índia, um país que é campeão de pobreza, desigualdade e conflito religioso. A taxa de homicídios da Índia é 10 vezes menor do que a taxa do Brasil. Em todo o Brasil, acontecem, todos os anos, 2 milhões de roubos. Esses, naturalmente, são os que são registrados na polícia. Roubo é o termo técnico para assalto. São três assaltos por minuto. Apenas 2% são elucidados. Que país é esse? Esse é o país das ideias erradas, como a ideia de que as causas do crime são a pobreza e a desigualdade. Mas, na verdade, o crime é fruto de uma escolha feita pelo criminoso. O psiquiatra forense Stanton Semino diz que em quase todos os casos que ele estudou, e ele estudou milhares de casos, o criminoso tinha irmãos, criados na mesma família, nas mesmas circunstâncias, no mesmo local, e que não seguiram o caminho do crime. Se a pobreza fosse a causa do crime, seria impossível um país ficar mais rico e mais perigoso ao mesmo tempo. Certo? Mas foi exatamente isso que aconteceu no Brasil. Em 1980, o PIB per capita do Brasil era de 2 mil dólares. Naquele ano, o Brasil teve 12 mil homicídios. Em 2016, o PIB ultrapassou 8 mil dólares. Nós ficamos quase quatro vezes mais ricos. Nesse ano, o número de assassinatos chegou a 60 mil. Será que desigualdade é a causa do crime? Entre 2003 e 2015, o índice Gini, que mede a desigualdade, caiu 15%. Nós ficamos menos desiguais. Nesse mesmo período, o número de homicídios aumentou 45%. Vejam o caso do Nordeste. Entre 2004 e 2009, a renda média do nordestino aumentou 28% acima da inflação. E hoje, algumas capitais nordestinas têm taxas de homicídio iguais às zonas de guerra. Pobreza não causa o crime. A causa do crime é a decisão do criminoso. A raiz da nossa crise de criminalidade está na impunidade. Em uma audiência de custódia em Santa Catarina, a juíza liberou um criminoso envolvido em um tiroteio no qual ficou ferida uma pessoa, sob a alegação de que tratava-se de acerto de contas entre membros de facções criminosas, o que não representa perigo para a sociedade. No Ceará, um juiz liberou, na audiência de custódia, um criminoso preso em flagrante com um fuzil após troca de tiros com a polícia. Segundo ele, a liberação era uma tentativa de trazer os indiciados para o convívio social. No Rio de Janeiro, uma juíza liberou, na audiência de custódia, dois indivíduos presos em um carro roubado, que já tinham passagem pela polícia e condenação criminal. Por que a liberação? Porque eles alegaram que eram empreendedores. E a magistrada considerou isso positivo. Ah, no carro havia também um revólver carregado. No Rio Grande do Sul, a terceira câmara criminal absorveu um traficante da acusação de porte ilegal de arma sob a tese de que a arma era usada para proteção do seu negócio de entorpecentes. Há poucos meses atrás, um defensor público da União inspirou o terror no coração dos cariocas. O doutor Anginaldo de Oliveira pediu a volta dos chefes de facções criminosas dos presídios federais para o Rio de Janeiro. Segundo ele, bandidos como Fernandinho Beramar ou Nenda Rocinha estão em situação de fragilidade e precisam de um abraço amigo. Desde 2006, não se cria uma única vaga para internação de menores no Rio de Janeiro. Nesse período, o número de menores apreendidos passou de mil por ano para 12 mil. A responsabilidade de criação de vagas não é da Secretaria de Segurança nem da Secretaria de Administração Penitenciária. É da Secretaria de Educação. Os prazos médios de internação de menores no Rio de Janeiro são inacreditáveis. Em média, um criminoso homicida com menos de 18 anos fica internado oito meses no Rio de Janeiro. Dizem que prender não adianta porque a prisão não ressocializa o criminoso. Eu escutei isso ontem à noite. A verdade é que prisão não reabilita em nenhum lugar do mundo. O que reabilita é a decisão do criminoso de não cometer mais crimes. Vejam as taxas de reincidência criminal nos países mais avançados. Com raríssimas exceções, mais da metade dos criminosos reincide no crime. Não existem estatísticas oficiais, mas estima-se que no Brasil a reincidência seja maior do que 80%. Mas será que vale a pena aprender? Segundo Thomas Sowell, um famoso economista americano, o custo total das prisões no Reino Unido é de 3 bilhões de libras por ano. Parece muito dinheiro, até que você descobre que os custos do crime na sociedade são de 60 bilhões de libras por ano. Os custos do crime são 20 vezes maiores que os custos da prisão. Quem disse a mesma coisa também foi o economista Steve Levitt, que algum de vocês devem conhecer, do livro Freakonomics. Em 1996, ele publicou um estudo que conclui que cada criminoso preso resulta em uma redução de 15 crimes por ano. Mas dizem que o Brasil prende demais. Existem ONGs que fazem uma campanha contra o encarceramento em massa. Será que isso existe mesmo? Vamos olhar os números. Dizem que o Brasil tem 600 mil presos cumprindo sentença. Ninguém sabe o número ao certo. Nós seríamos o quarto país com maior quantidade de presos no mundo. Mas nós somos o quinto país mais populoso do mundo. Então não haveria nada de mais. Além disso, esse número inclui presos que estão em regime semiaberto, regime aberto e até prisão domiciliar. Mas como demonstrou o desembargador Edson Brandão, num programa recente, o número real de presos em regime fechado no Brasil é de 300 mil. Se vocês dividirem 300 mil por 200 milhões de habitantes, isso dá 0,15% da população, no país que mais mata no mundo. E nós ainda temos 700 mil mandados de prisão pendentes. São 700 mil criminosos esperando para serem presos. É óbvio que um país desse não prende demais, prende de menos. Vamos ver as informações do ranking mundial dos países por número de presos, em percentual da população presa. Os Estados Unidos estão em segundo lugar. Cuba é o sétimo país que mais prende no mundo. Depois vem a Tailândia, a Rússia, Costa Rica, Porto Rico. O Brasil está na trigésima posição. Dizem que o Brasil tem uma superlotação carcerária absurda. A taxa de superlotação carcerária do Brasil é de 161%, mas isso é um fenômeno comum no mundo, especialmente nos países em desenvolvimento. A Colômbia tem quase o mesmo índice. Paquistão, Peru e Filipinas têm índices muito maiores. Mais da metade dos 205 países do ranking têm taxa de ocupação maior do que 100%. Na verdade, as nossas prisões têm porta giratória. Entra e sai um grande número de pessoas. E quanto tempo essas pessoas ficam lá dentro? Não se sabe. Não existe uma estatística oficial sobre o tempo médio em que os criminosos no Brasil ficam presos em regime fechado. É inacreditável. Dizem que o Brasil tem muitos presos sem condenação, mas o índice de presos sem condenação no Brasil é de 40%. É o mesmo índice da Suíça e da Holanda. E é um pouco acima da média das Américas, que é 33%. Não há nada de mais no número do Brasil. Vamos demolir outro mito. Dizem que as cadeias estão cheias de pequenos infratores, gente que roubou um pão para matar a fome. Eu escuto isso todo dia. Fato. Ninguém vai para a penitenciária no Brasil por crimes de menor potencial ofensivo. A Lei nº 9.099 prevê multa, prestação de serviços à comunidade ou medidas socioeducativas. No caso de furto simples, no caso da pessoa que roubou um pão para matar a fome, se ela for primária, a lei prevê a suspensão do processo. O autor do furto não é nem processado. Essa lei é de 1995. Outro mito. As cadeias estão cheias de gente presa por fumar um baseado. Eu também escuto isso todo dia. Fato. Ninguém vai para a cadeia por portes de droga. Para consumo próprio. A Lei nº 11.343 prevê advertência, prestação de serviço comunitário, cursos educativos e multa. A lei é de 2006. De acordo com o Infopen, o Sistema de Gerenciamento dos Presídios Brasileiros, nós temos um déficit no Brasil hoje de 231 mil vagas. nos nossos presídios. Não me parece um problema tão grave. Um país que conseguiu fazer isso com certeza tem a capacidade de criar novas vagas. Nós gastamos 65 bilhões de reais com a Copa do Mundo e com as Olimpíadas. A Fiesp estima que com 15 bilhões nós zeramos o déficit nas prisões do Brasil. Só com a reforma de estádios para a Copa do Mundo foi gasto o dobro desse dinheiro. A crise dos presídios brasileiros é fruto de uma decisão política. E a crise de criminalidade é fruto da impunidade. E a consequência da impunidade é essa. Essa foto foi recebida segunda-feira por uma empresária do Rio de Janeiro que está presente aqui hoje. Esse rapaz é um dos motoristas que fazem entregas para a empresa. Os bandidos assaltaram o caminhão e junto com essa foto a empresária recebeu uma ordem. Ou destrava o caminhão ou o motorista morre. Vencer o crime é possível. Mas nós precisamos primeiro ter a coragem moral de dizer que o criminoso tem que ser punido. Se nós não tivermos a coragem de condenar moralmente o criminoso nós jamais conseguiremos condenar judicialmente. Vamos falar do Rio de Janeiro. O Brasil 200 dá todo o seu apoio à intervenção federal. O governo federal assumiu o comando da segurança no Rio de Janeiro e vai realizar ações com o objetivo de resgatar a cidadania e garantir os direitos fundamentais dos cidadãos cariocas, em especial o direito à vida. Nós esperamos que essas ações contem com a participação das polícias civil e militar e das forças especiais do Exército e da Marinha. O Carioca quer ver a supremacia das forças do bem. O Carioca quer ver os bandidos começarem a perder essa guerra. As forças armadas também têm uma oportunidade única para realizar operações de apoio social como fizeram no Haiti levando serviços e soluções para as áreas abandonadas pelo Estado e quebrando o ciclo de pobreza e exploração política. Os batalhões de engenharia precisam subir as favelas, precisam instalar sistemas de esgoto, construir postos de saúde, abrir ruas. Se foi feito no Haiti, pode ser feito aqui. É preciso ampliar para toda a região metropolitana programas como o Segurança Presente e o Rio Mais Seguro, porque eles representam um novo modelo de policiamento, o mais bem-sucedido do Brasil, porque combina as melhores táticas de policiamento com assertividade, com profissionalismo e com respeito ao cidadão. Além de oficiais e soldados PM, o programa também deve incluir a Guarda Municipal e soldados, cabos e sargentos egressos das Forças Armadas. O Estado do Rio de Janeiro tem um efetivo total de quase 17 mil homens nas suas guardas municipais. só no município do Rio de Janeiro são 7 mil e 800 guardas. A Guarda Municipal deve ser transformada na Polícia Municipal, conforme já é previsto pela Lei Federal 13.022, que é de 2014. A Guarda deve se tornar uma polícia de proximidade com o cidadão, trabalhando ombro a ombro com a Polícia Militar. O Exército tem recursos para treinar os guardas no uso de armas de fogo, porque isso é imprescindível no combate ao crime. Se a gente fizer isso, teremos em pouco tempo mais 17 mil policiais engajados na luta contra o crime. É urgente a criação imediata de 3 mil vagas, no mínimo, para a internação de menores. Hoje existem apenas 700 vagas. É o mesmo número desde 2006. Alguns de vocês devem ter visto na televisão ontem uma reportagem na TV falando que a Justiça tinha determinado o fechamento de um abrigo, de um educandário, porque ele estava superlotado. A minha reação foi de espanto absoluto, porque o sistema tem 700 vagas, desde 2006 não se criou nenhuma vaga. É óbvio que ele está superlotado. E a solução que a Justiça deu foi mandar fechar um dos poucos abrigos que existem. É lógico que os outros vão ficar ainda mais superlotados. Em tempos excepcionais, nós precisamos de medidas excepcionais. É preciso que seja feito um esforço extraordinário para atacar o crime no Rio de Janeiro. Todo efetivo policial precisa ser acionado para essa guerra durante os próximos dez meses. Precisamos atacar também outras questões. Por exemplo, o registro de ocorrências em delegacias continua sendo um procedimento burocrático, lento e ineficiente. A polícia civil tem que sair às ruas para ouvir o cidadão. Por que não possibilitar, por exemplo, o registro de ocorrências na rua através de um aplicativo usado por qualquer policial? Por que as testemunhas de um inquérito policial não podem ser ouvidas na sua casa ou no seu local de trabalho? Por que elas precisam ser convocadas para depor numa delegacia? Por que não criar delegacias móveis em locais de grande movimento, por exemplo, nas praias durante o verão ou ao lado de trechos perigosos da linha vermelha da Avenida Brasil? A polícia civil tem que sair ao encontro do cidadão. Mas, acima de tudo, a intervenção precisa preparar um plano de ação a ser seguido pelo novo governador que assume no ano que vem para que não haja descontinuidade. Falando do Brasil, nós precisamos como nação acordar para a gravidade da crise de criminalidade. Essa precisa ser a prioridade número um. Nós precisamos de um esforço nacional com o objetivo de restaurar as liberdades civis que nós perdemos para o crime e de trazer de volta para todos nós a sensação de segurança e o mínimo de sentimento de justiça. Não podemos aceitar territórios ocupados por um Estado paralelo. É preciso e é possível reduzir os índices criminais a níveis normais. Precisamos recuperar o papel das instituições policiais e da justiça criminal para que seja possível reduzir o impacto do crime no desenvolvimento econômico, porque crime gera pobreza. quando nós olhamos o ciclo da segurança pública, todo ele precisa de melhorias, desde o policiamento ostensivo, passando pela investigação, pelo processo criminal até o sistema prisional. A estratégia tem que ter três vetores principais. O primeiro é reorganizar a polícia, o segundo é retomar o controle dos presídios e o terceiro, talvez o mais importante, é atualizar a legislação penal. Nós precisamos reorganizar a nossa polícia para aumentar a eficiência e dar os recursos, os processos, o treinamento e a liderança que ela precisa para cumprir a sua missão. A investigação é essencial ao processo criminal e a perícia é essencial à investigação. Vamos lembrar que 92% dos homicídios, o crime mais grave que pode existir, nunca são solucionados e 98% dos assaltos permanecem impunes. Que democracia é essa onde a sua vida não vale nada? Policiamento ostensivo e policiamento investigativo precisam trabalhar em harmonia. Isso é principalmente um esforço estadual, está na mão dos governadores. Nós acreditamos também na municipalização da polícia. Mas, acima de tudo, nós precisamos honrar e apoiar os nossos policiais, porque eles são a nossa última linha de defesa. E, sem polícia, não existe democracia. O Estado precisa retomar o controle do sistema prisional, que hoje é um escritório do crime, especialmente depois da decisão que 14 Estados já tomaram, e eu acho que começou aqui no Rio de Janeiro, de separar os presos por facções. É preciso priorizar um esforço nacional de ampliação e reforma dos presídios, para que os presos tenham condições dignas de vida, e isso é muito importante, não é porque uma pessoa está presa cumprindo uma sentença, que ele tem que ser submetido a condições degradantes. E para que os presos possam trabalhar. O governo federal, no Fundo Penitenciário Nacional, tem hoje quase 5 bilhões de reais parados, porque as mesmas ONGs que reclamam da superlotação carcerária fazem campanha para que não seja construído nem mais uma vaga no Brasil. Precisamos multiplicar por 3 a capacidade do sistema prisional e as vagas para internação de menores nos próximos 24 meses. Isso é essencial. E agora eu convido o procurador de Justiça Marcelo Rocha Monteiro para falar sobre a parte mais importante das nossas propostas, que são as alterações na lei penal. Marcelo. Aplausos 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 Aplausos